Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai continuar fazendo o forro da sala. Vocês aí que acompanham os vlogs antes desse, a gente fez já o forro da cozinha, falta só fazer o acabamento. E hoje o Marquinho vai fazer na sala, né? Terminar o forro da sala. Não sei se vai dar tempo de fazer o acabamento hoje, porque toma bastante tempo. E a gente acordou quase agora, o meu sogro tá vindo pra cá também. Vai ajudar o Marquinho, então eu creio que o trabalho vai ser mais rápido. Então acompanha aí pra ver o resultado da sala, como vai ficar o forro lá da sala. Então vamos pra mais um vlog de obra, de acabamentos aqui da nossa casa. O Marquinho tá terminando já, ó, as pontas, ó. Colocou ali, ó, tá colocando agora ali a última parte pra colocar já o meio. Aí meu sogro tá aqui ajudando ele. O negócio é difícil, né? É difícil, porque se eu não tô aqui... Aí, Marquinho, se ele não tá aqui... Trabalho no lado. Aí, Marquinho, aí, Marquinho. Não trabalho no lado. O Marquinho já está aqui fazendo as partes da sanca. Agora falta pouco, ó. Ele já tá assim. Passou já todo o fio pra colocar as lâmpadas. E o ruim é que já tá escuro aqui, porque o tempo tá fechado. E ele tirou a lâmpada, aí fica ruim pra mostrar. Olha, ele fez ao contrário da cozinha. Ele colocou essa parte pra cima e a cozinha ali pra baixo. E aqui vai ser pra cima. O vão ali, ó. Ele fez o vão. E agora ele vai furar ali. Gente, vim aqui atualizar vocês como está ficando o teto. Olha, gente, como tá ficando lindo. Ampliou muito a sala. E olha, o modelo que a gente fez aqui na sala ficou assim, ó. Não tá dando pra ver direito que tá escuro. E o Marquinho tirou a lâmpada. Aí agora ele tá fazendo ali o buraco já pra colocar a lâmpada. E olha, gente, que bonito que tá ficando. Com o contraste lá da cozinha, ó. Está ficando bem legal. Aí depois que ele colocar a lâmpada, eu mostro aqui pra vocês. Que vai dar pra vocês verem melhor. Marquinho colocou aqui as duas lâmpadas grandes. E já deu uma clareada boa aqui na sala. Olha que diferença. Aí ele tá medindo ali pra colocar as pequenininhas. E vamos colocar o lustre aqui no meio, ó. Agora dá até pra gravar, pra mostrar pra vocês. Porque antes aqui na sala não dava pra gravar porque era muito escuro. Aí meu sogro tá aqui ajudando ele. Já tá tarde. Já são seis e pouca, né, Helena? Seis e pouca já. Nossa, mas está ficando lindo, 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 lindo. E aí Marquinho terminou. Aqui de colocar as lâmpadas. E, gente, olha que lindo. Eu estou encantada. Tá muito bonito, muito bonito. Aí o Marquinho direcionou as lâmpadazinhas lá pra parede 3D. Meu sogro tá falando que vai embora, coitado. Já tá tarde. São o que? Oito horas? Tá bravo. Não sei. Tá tarde já. Tá tarde já. Tá tarde já. Gente, como... Oito horas? Eu acho que é por conta da luz. Olha, mas... Ops, quase que eu caio. Ficou muito bonito. E foi eu e o Marquinho que fizemos esse lustre já tem um tempão. A gente deixou guardado pra colocar aqui na sala. Aí agora vamos limpar aqui essa bagunça, porque está tudo. Olha só. É pro vlog. É pro vlog mesmo. É esse vlog. Olha como está isso aqui, gente. Olha a poeira. Olha só. Então agora a gente vai limpar aqui. Limpar também o chão, que está tudo cheio de gesso. Olha isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Vamos limpar a vida? Não. Eu vou limpar, porque eu não vou dormir nessa sujeira. Eu vou limpar, porque eu vou dormir nessa sujeira. Eu vou limpar, porque eu vou dormir nessa sujeira. E aí Marquinha agora está aqui me ajudando. Está varrendo aqui a cozinha. Ai, eu estou morrendo de dor, porque eu estou com o pescoço duro. Nossa. Sim, estava branquinho, mas ele foi na chuva, ele está todo molhado. E saiu o branco do pé dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, terminei de limpar aqui a sala. Vim mostrar para vocês. É, a gente não deu aquela faxina caprichada, porque amanhã a gente vai voltar a mexer com as coisas aqui do rebaixamento, para poder maçar. Vamos começar também no quarto das meninas. Então vai sujar do mesmo jeito, então vai sujar do mesmo jeito, então a gente só limpou mesmo para não dormir na sujeira, para não jantar aqui no meio da bagunça, da poeira. Aí eu vou dar um tourzinho aqui para vocês na sala, para vocês verem. Com tudo arrumadinho, Marquinha está ali, ó, coitada, está cansado. Com tudo arrumadinho e organizadinho. Aí arreiei aqui a cortina, ó. E as lâmpadas daqui do canto ficou bem em cima da cortina. Então ficou bem legal. Depois eu vou ajeitar aqui, ó, porque saiu daqui. Eu gosto de deixar ela bem até o canto. Olha. E essa cortina, ela é bem grande. E aqui vai ser a porta do meu quarto. As pessoas que estão chegando agora sempre perguntam por que tem essa parte aqui que não está acabada, né? Que não está embolsada nem pintada. É porque aqui vai entrar a porta do meu quarto. E vai ser a mesma porta aqui do quarto dos meninos. E a gente vai tirar esse som daqui, porque aqui não vai ficar esse som. A gente está pensando o que a gente vai fazer com esse som. Se a gente vai dar, se a gente vai vender ou se a gente vai guardar para deixar lá fora. Esse negócio aqui de espelho, a gente está querendo tirar e colocar... Um negócio de paisagem aqui. Vai ficar bem legal. A gente está com uma ideia bem legal para poder fazer aqui. Aí aqui é a porta do quarto dos meninos. E com o rebaixamento, com o forro, parece que ampliou a sala. Da outra parte da sala, onde é a porta do meu quarto, a gente vê já ali o 3D. E as três lâmpadas também deixamos ali bem próximas as placas para poder dar esse efeito iluminado na placa. E a gente está querendo tirar esse painel, colocar a televisão na parede. Vamos botar ela presa na parede. E esse painel aqui a gente vai se desfazer dele, porque eu não quero mais o painel. Eu quero colocar a televisão na parede e vai ficar mais bonito. Aí a plantinha está ali, que a Helena até ajeitou ela hoje para a gente. Para cá continua essa bagunça das placas, que é a placa do quarto das meninas e do corredor. Tem o Kleber aqui dormindo e aí ficou assim. E olha o teto, mostrando aqui de novo. E daqui dá para ver todo o forro da cozinha junto com o fogo da sala. E ficou muito bonito. E olha o teto. E aí amor, o que você achou do trabalho de hoje? Cansativo, mas foi bom. Cansativo, mas a gente vê, amor, a recompensa, porque está ficando tudo muito bonito, do jeito que a gente sempre sonhou. É bom que amanhã é minha folga. Amanhã é domingo, o Marquinhos vai ficar de folga, amor. Amanhã... Não é nada. Ele só fala, aí chega amanhã ele vai e faz as coisas. E a gente somos muito gratos, né, Marquinhos? Adeus. Por tudo que está acontecendo na nossa vida. Por a gente estar conseguindo aí finalizar a nossa casa. Agradecer também os inscritos, né, Marquinhos? Que está aqui junto com a gente. Que torce pela gente. A gente também somos muito gratos a todos vocês. Então agora, deixa eu virar aqui para falar com vocês. E agora a gente vai tomar um banho para poder jantar, porque já são 10 horas da noite. O Marcos Bruno colocou um arroz ali no fogo. A gente vai fazer um peito de frango à milanesa, amor? A milanesa era 9 horas da noite, agora 10 horas é grelhado, acabou rápido. É, a gente vai fazer um frango grelhado mesmo para poder comer. Marquinhos queria milanesa, mas vai demorar muito. A gente está muito cansado, muito cansado. Hoje o dia foi puxado, a gente ficou aí o dia inteiro fazendo esse fogo. Deu trabalho, até meu sogro falou, né, Marquinhos? Que dá muito trabalho, mas vale a pena. Não há vitória sem sacrifício, sem luta. E ficou muito bonito. Não dá vontade de parar de olhar para o teto da sala. Ficou bem legal, né, amor? Deus ainda realiza a sonha. Deus ainda realiza a sonha, de verdade. E a gente vai colocar três pendentes aqui, ó. Na divisão da cozinha e da sala. E vocês sempre me perguntam por que aqui não tem pise nem placa, ficou assim, ó, sem pintar, sem nada. É porque aqui atrás, ó, vai entrar espelho. Aqui vai ter espelho e o espelho vai vir colado em cima do teto até essa coluna aqui, ó. E essa coluna também vai ser toda de espelho. Então, por isso que nem a coluna e nem aquela parte ali está com acabamento. Porque, assim, fica melhor para grudar, né, o silicone e o espelho. E os três pendentes vão sair de dentro do espelho. Eu estou querendo colocar um preto bem simplesinho. Mas o Marquinhos falou que viu um outro aí também. A gente vai ver qual a gente vai escolher. Mas isso também é mais para frente. Porque a gente está pagando aí as nossas dívidas. Que é o rebaixamento que a gente não comprou à vista. A gente comprou parcelado no cartão. Então, a gente, né, amor, está pagando. Então, a gente primeiro vai terminar de pagar essas coisas que a gente comprou, né, do rebaixamento. Para depois comprar mais coisas para obra. Porque a gente faz assim. Por etapa, gente. Por etapa. A gente compra umas coisas no cartão, umas coisas à vista. E vamos pagando o cartão. Quando acaba de pagar o cartão, a gente já compra outras coisas. Para poder terminar a casa. Senão, a gente também não consegue. É, essa é a vida de Duro. Essa é a vida de Duro. Então, agora a gente vai tomar o nosso banho para poder jantar. Tomamos o nosso banho. Jantamos. E voltamos aqui para dar tchau para vocês. Mortos de cansados. O Marquinhos já estava aqui no colchão. A gente até forrou a nossa cama, ó. O Marquinhos já estava aqui no colchão. Cochilando. Cheio de sol. Cansado, né, amor? Está cansado. Então, a gente veio aqui só sem despedir de vocês. Esperamos que vocês tenham gostado, né, amor? A gente gostou muito do resultado. Então, você deixa aqui no comentário o que você achou do resultado aqui do forro da sala. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de deixar o seu comentário. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, para fazer parte dessa família. E você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vai lá no meu Instagram. Vai lá no nosso Instagram. A gente está passando aqui para vocês. Quer falar alguma coisa, amor? Eu estou cansado. Eu também. Vamos dormir. Gente, é meia-noite e meia. Meia-noite e meia. Agora que a gente acabou de fazer tudo aqui. E eu ainda estava editando o vídeo. Um pé na cozinha fazendo a janta e o outro pé no quarto editando o vídeo. Mas é assim mesmo a correria. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Beijão. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.